Boa noite, bem vindos. Saudades e vocês, Baruch Hashem. Vamos continuar o nosso percai avut. E Baruch Hashem nessas férias, duas pessoas falaram que ouvem o xiorim. Apareciam no Beit HaKneset e falaram, hoje eu estive com você. Falei, onde? Não, ouvi o xior. Morave Rabotai, nós vamos dar sequência na Mishnah do Perek Bet, segundo o Perek Mishnah 13. A princípio é uma Mishnah muito interessante, linda, mas nós podemos questionar o que tem a ver aqui com o Perek Yavot. Mas, Baruch Hashem, nós vamos tentar esclarecer. Rabi Shimon Omer, diz a Mishnah, Rabi Shimon nos diz, Seja muito cuidadoso no Kriyat Shimon e na Tefilah, principalmente na Amidah. Na Amidah que nós fazemos. E quando você vai rezar, Não faça a tua tefilah de uma forma, eu já estou explicando, rotineira. Ela, e sim, tem algumas comentaristas, que você fica com a Keba, eu expliquei que é rotineiro, ou pesado, não faça a tua tefilah pesada. E sim, ela, rachamim ve tachanonim. Saiba que a tefilah, certo, se pede a Shem, misericórdia, bondade, lifneamakom baruchu, E a Kadosh Baruch Hu, nós sabemos, que tem todas essas qualidades, misericordioso, piedoso, tolerante, ele faz bondades. E ele perdoa os pecados. Nós vamos, hoje, no shiur, falar do começo da Mishnah, e vamos deixar, Al te ir racham, no shiur, para outra oportunidade, para a Zerat Hashem, Ulei no shiur, no próximo shiur. Veo o rabbi diz, rabbi Shimon diz, Seja cuidadoso no Kriyat Shimon na Tefilah. Bezat Hashem, vamos tentar explicar um pouquinho de conceitos, que é isso importante. Nós sabemos que temos uma mitzvah da Torah de dizer Kriyat Shimon. Onde está escrito, be-shokbecha, u-kumecha. E a gemara, o talmud aprende, na hora que você levanta, e você fordaitar, lá você deve dizer Kriyat Shimon. O Kriyat Shimon é uma mitzvah da Torah, só que ela é uma mitzvah shazman gramah. É uma mitzvah que tem um tempo definido. Por isso, nós também temos uma regra, também isso se aprende no talmud, que mitzvot ativas, que tem tempo definido, fora algumas específicas, as mulheres são isentas. Ou seja, nas proibições da Torah, as mulheres estão conosco, estamos todos iguais. Nas algumas mitzvot passivas, todas iguais, mas mitzvot ativas, mitzvah tase, que tem zman gramah, que o tempo determina, elas são isentas. Então, a princípio, lógico, Kriyat Shimon, que tem seu tempo de manhã à noite, no caso, elas são isentas de fazer Kriyat Shimon. Não como homem, que o homem tem obrigação. Por quê? A Torah entendeu, a sabedoria divina entende, que a mulher, ela não consegue dominar seu tempo. Me expliquem para vocês, por que não consegue dominar seu tempo? Por que tem muita coisa? O que é coisas para fazer? Exatamente, muito bem. Casa, criança. Vamos pegar um exemplo de manhã. De manhã, eu estou pegando exemplo, na minha casa, tem algumas horas de, se eu chamar milhamah, vamos falar de trânsito. Então, quando você acorda, e quando também pôr para dormir, existe. Mas quando acorda, tem horário para descer, chegar na escola, se não leva atraso, se não, a perua, o motorista, ou o aba, no caso, sou eu que eu levo, tal. Não é fácil fazer eles descer no horário. Certo? E aí, mas tem que colocar eles no horário. Se é bebê, tem que dar. Quer dizer, ela está subjugada a servir, Bessim Ha, os seus filhos, o seu marido, tal, para que proporcionar eles se elevarem espiritualmente, no caso, escola, o que for. Se ocupar da casa, como vocês falaram, se não a casa dança, se a Isha não se ocupa, certo? Tem um balagã, tem uma bagunça na casa. Então, já como ela não consegue dominar seu tempo, Boreolam, com sua servidoria divina, chamou a Isha de Beto, de casa, certo? Onde ela é responsável da estrutura familiar de tudo que dê Beatzlachá. Em tudo, certo? Então, imagina, se ela tivesse também que cumprir essas mitzotas que tem tempo, não iriam conseguir fazer não dar. Então, Boreolam diz, ok, o tempo, que tem tempo, vocês são isentas, mas Lata Shem se ocupa de coisas positivas, como na educação, das crianças, de arrumar, tudo que é bom para todo mundo, o lar, Beatzlachá. Lógico, certo, que a tefilá, pela Torah, isso é Kriyachemá, a tefilá, pela Torah, precisaria uma vez, certo? Como você disse, escrito, você servirás a Shem com teu coração. Como dá para servir a Shem com teu coração? Mas como? A gente sabe servir alguém com a mão, com o pé, com... O que significa? Como servir Boreolam? Então, o Chachamim, no Talmud, aprende, em servir a Shem é com a reza, com a tefilá. E lá, não tem tempo, o Lobdó, Bechol Levavchem, e quem pode servir a Shem com a tefilá, que o Talmud fala, tanto homens e mulheres, ou seja, todos nós temos obrigação de rezar, só que agora tem uma diferença entre homens e mulheres. Os homens têm também obrigação de Chachamim, que nós levamos em consideração Chachamim, Torah, a mesma coisa, porque a Torah mandou ouvir Chachamim, que nós rezamos Chachrit, Minchá e Arvit. Não vamos entrar agora qual é a fonte, se são o que Abraham e Tzachbe e Yaakov decretaram, se são os sacrifícios na época do Betamigdash, isso é uma discussão que tem na Gemara, o Talmud tratado de Berachot. Mas vamos deixar isso para outra oportunidade. Mas, o homem tem a obrigação de Chachamim de fazer três tefilot no dia, Chachrit, Minchá e Arvit. Aí já uma. Certo? Quando ela, Bezrat Hashem, estiver concentrada, ela quer fazer que ela faça. Ela quer fazer a Midah de Chachrit, ela pode fazer ou de Minchá ou de Arvit. Depois a gente faz, eu vou ouvir. Mas, uma vez que ela faça tefilah, pessoas que não sabem rezar hoje, mas se ela não sabe também, ela pode falar com a Kadosh Baruchu, pedir para Chachim ou Birkot Hashachar. Fazer uma tefilah sai com a obrigação a Isha. O homem é diferente, ele tem que fazer Chachrit, Minchá e Arvit. Ou seja, todos nós estamos envolvidos, ah, só por curiosidade, qual a diferença se é de Chachamim ou da Torá? Para vocês terem uma noção, Chachamim decretaram muitas vezes suas rezas, se, por exemplo, tem uma dúvida que acontece, se tiver um imprevisto que acontece, aí tem que saber se é de Chachamim ou é da Torá. é só para vocês terem uma pincelada que é importante saber o que é de nossos sábios ou o que é da Torá. Mas, concluímos que Kriyat Shemah as mulheres são isentas. Façam, porque é muito bom, certo? Recebe o jugo divino de Hashem, mas elas são isentas porque tem horário fixo e tefilah todos nós somos obrigados da Torá uma vez e Chachamim decretaram três. Você queria perguntar? Não, é rápido. É só, no caso que ela, já que ela quer fazer o Shemah, senhora acede. Não tem obrigação como homem. Ela pode fazer essa 11 da manhã, meio de... Sim. Ela falou Shemah. Sim. Shemah é uma coisa, as berachot do Kriyat Shemah é outra. São duas coisas. Só o Shemah? Só o Shemah. Não, não. Veatá, Veayá e Vayomer. Aqui ela está levantando as berachot que tem antes e depois. Isso é outra... Outra lei. Eu não quero falar disso porque senão vamos ter que falar de alachot e filah. Mas ela está chegando. Vai faltar oportunidade. Nós também vamos falar das berachot. Vamos nos ligar mais nas leis. Só que eu estou tocando isso. Vocês estão vendo? Cadê o Perkei Avot? Cadê o Musar aqui? Certo? Nós vamos falar disso. Nós temos que saber é interessante que o Rava que pegou o Rabi Shemah no mer revê Zahir. Seja cuidadoso no Kriyat Shemah e na Tefilah. Lógico que são duas mitzvot importantíssimas. Todas são mitzvot, mas essa a gente convive com ela. Transforma a pessoa. Quando ela... Eu sempre fico pensando nas férias que nós... Não estou dizendo que é o ideal, mas a gente vai em lugares que não tem menino. Lógico, eu fico pensando como o iúdi pode viver em um lugar sem menino. Sem betacneset. Vocês concordam comigo? Difícil, não é? É difícil. Baruch Hashem, Am Israel, sabe se aglomerar, se ajuntar. Certo? Procuram de ter um betacneset. Procuram de ter um menino. Isso é muito importante. O que seria de Am Israel sem tefilah, sem betacneset, sem menino. Quanto poderia durar isso? Tirem betacneset. Quanto dura? Qualquer eu de... Muitas vezes afastado. Que não tem betacneset, não tem isso. Difícil. Então, Baruch Hashem, isso é super importante. Primeiro valorizarmos a tefilah, a tecnesiot e tudo isso. Que o criatimah e a tefilah são mitzvot importantíssimas que mudam a vida da pessoa. principalmente procurando o betacneset, indo para o betacneset, sabendo que ele tem que fazer uma reza. Nós, também vamos falar em outro shurim, a importância de rezar com o minyan e não se afastar de um grupo. bom, por que o rabo escolheu essas duas mitzvot? Se muitas ele poderia dizer sejam... Outras. Sejam, por exemplo, o shabat, outras. Aqui ele pegou criatimah e tefilah. O que ele vem apontar aqui o rabo que tem que ser cuidadoso nessas duas mitzvot? Lógico, como eu comecei o shurim, eu volto a perguntar. Se você vem nos ensinar aqui leis de criatimah e de tefilah, vamos abrir o shurranaruhu, o código de leis, não a ética dos pais, o perkeavoto. O que você vem me chamar a atenção aqui, rabi shimon? Moravira Botai, lógico, que essas duas mitzvot aqui têm dois pontos principais que nos chamam muito a atenção, que nós vamos passar eles para a nossa vida dia a dia de musar. e que nós temos que penetrar esse musar através do conhecimento dessas duas mitzvot. Tem muito o que falar, mas tentei sintetizar dois pontos importantíssimos. E eu gostaria da participação de vocês e nós vamos ver que por esse motivo a Ishaque vai dizer bom, o que tem a ver com criatimah? O que tem a ver com a midah? Com a tefilah? Nós vamos ver que se nós vamos estudar o musar, tem tudo a ver conosco, com todo o mundo, com todo Yehudi, Yehudiá, certo ser humano que vive Baolamazé. Então, o primeiro musar que nós podemos entender dessas mitzvot, vocês sabem, Moravira Botai, que essas mitzvot, elas têm um tempo determinado, tem um limite. ou seja, tudo isso traz a Allahá que o criatimah só pode ser dito até a terceira hora do dia. Essa é a mitzvah que se faz de criatimah de manhã. Certo? Essa é a mitzvah. E a noite também quando saem as estrelas, também a gente assim sustenta que se deve fazer criatimah. a tefilah que é a mitzvah também deve ser dita até a quarta hora do dia. Shakhri. Vamos voltar para a criatimah. Se a pessoa, vou dar um exemplo, agora é verão, então é mais longo, o horário de verão é mais longo o tempo, mas são três horas. A pessoa tem que fazer criatimah durante essas três horas o máximo tempo. Passou essas três horas, ela vai fazer criatimah, mas ela já perdeu a mitzvah de recompensa de criatimah no seu horário. Ela vai dizer criatimah como se estivesse estudando o Torá. Criatimah é um trecho da Torá, ela pode estudar quando ela quer, fazer criatimah quando ela quer, mas a mitzvah do seu tempo passou três horas, acabou. A amidah é até a quarta hora, junto com as berachod do criatimah, até a quarta hora. Se ele passou essa quarta hora, passou essa quarta hora, ele tem até chatzot, até meio dia, seis horas, mas perdeu os man de chachrit, perdeu a recompensa de fazer a tefilah no seu horário. Ele vai fazer a mitzvah até chatzot. As berachod já não, já perdeu. mas a amidah, se alguém vai fazer depois a quarta hora, só vai fazer a amidah. E as berachod, por exemplo, ela vai dizer baruch yotzer ameorot. Não vai poder dizer baruch atah shem yotzer ameorot. Já foi. Perdeu a quarta hora, acabou. Ou seja, essas mitzvot tem horário, tem tempo definido, tem limite. E se você perdeu o resto do estado? não ganha recompensa, acabou. Amidah sempre, precisa fazer tefilah, até chatzot. Sim. Só amidah, só amidah. Só amidah, mas berachod não. Agora, vamos voltar. Se outro, a khamim falam que isso tem o seu tempo definido, mora ver a botai, o que acontece se a pessoa não chega no tempo, acabou. A khamim dizem que se tem um tempo definido, então você tem que ficar esperto e tem que começar a trabalhar a tua característica de ser ágil. Mas é isso. Uma pessoa que dorme no ponto não chega no horário em que vai sair o voo ou o trem, o que acontece? Perde o trem, perde o voo. Existe chorar, existe bater, existe reclamar, meu amigo não chegou, acabou. se uma pessoa ela não é ágil, certo? Não tem agilidade em acordar, vamos falar assim, no caso da mitzvah, até três horas fazer kriyachimah ou até a quarta hora amidah, acabou. avarsman, bateu o corbanão, passou o tempo, se anulou o sacrifício, acabou. Amidah, kriyachimah, exatamente a mesma coisa, ou seja, morar e virar botai vem nos ensinar aqui, urar, que a pessoa tem que primeiro colocar limites na sua vida no dia a dia, que ao invés de falar alguém antes de vir para cá que ele está tentando fazer alguma coisa, eu falei, sabe o que, para que saia beatzlachá, coloca gvul, coloca cercas, limitações. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a vida da pessoa. Colocar cercos, colocar para vários aspectos, ou para não cair, ou para não ultrapassar, ou para ter controle. Limitações. Isso é muito importante. Na vida, a pessoa tem que ter limitações. E tem que ser ágil para saber que até aqui, e se eu falo, os mando, como o tempo, se eu não acordar, se eu não aproveitar, se eu deixar o tempo passar, tchau. Acabou. Já perdi. O trem já foi. O que dá vida à pessoa é essa agilidade, ele ser ágil, zerizut. O que que demonstra a pessoa estar viva, ela estar em movimento. Concorda comigo? Se eu vejo alguém parado, não é fácil, tem que estar em movimento. Rabotai, a pessoa veio para esse mundo para estar em movimento. Precisa se movimentar. E um Zaken, eu vi isso do Rav Seruia, ele diz que, eu anotei, uma das coisas que é impressionante, que quando uma pessoa, um dos grandes inimigos, vocês vão concordar comigo, que a pessoa tem a cama. A cama é um dos grandes inimigos. Para alguns são muito amigos, mas é inimigo. Qual é um dos grandes sintomas de uma depre? Depressão. Cama. Porque eu quero... Outro dia eu vi alguém falando, eu não tenho vontade de levantar da cama. Porque estava triste, é um determinado assunto. se uma pessoa sabe que tem tempo de criar chamada de tefilá, ir para o Betacneset, Minyantau, ela sabe que tem que levantar. E ele ouvi isso do Rav Seruia, que um Zaken de 65, 70 anos, Zaken ou não, não importa, ele falou que Baruch Hashem, ele tem o porquê, o propósito, o porquê levantar. Porque tem que ir no Betacneset. E se ele não vai no Minyantau, não perguntar, cadê você? Você vem sempre, porque você não veio. Ou seja, o Betacneset, a tefilá, as obrigações espirituais, de manhã, no caso que estamos falando, criar chamar, ou amida, isso faz com o que a pessoa diz, eu preciso levantar, por algum motivo. Se não levanta, que vida é essa? Eu pergunto, existe o Lai feriado para isso? Existe aposentadoria para isso? Se uma pessoa não tem movimento, Hashem Ishmor. Quantos senhores nós ouvimos, eu não posso parar de trabalhar, porque se eu parar de trabalhar, Hashem Ishmor. A vida espiritual não é diferente. Não vem dizer, quando eu era jovem, eu acordava para o Minyan, quando eu era jovem, eu fazia Kriyachemal, eu estudava. Não. Você quer viver? Ainda mais o mundo vindouro, o mundo eterno. Acorda, levanta. Isso é importante. Se não, é sinônimo de, não quero dizer o quê, quer dormir, eu quero dormir mais. Se vocês não dormem tanto, vai ter, vai chegar uma hora que a gente vai dormir bastante. Entenderam? Esse mundo não é para dormir. Esse mundo é para ficar em movimento. Letová, ser ativo. A pessoa veio nesse mundo para ser ativo, cada um conforme sua missão, no mundo. Voltando, as mulheres vão falar o quê? Porque a pessoa acordar, já falaram? Ah, já casei todos os filhos. Agora tem uma frase, minha esposa falou, que muitas falam, eu preciso fazer shiur, que nem eu faço aeróbica, eu faço natação, eu preciso fazer shiur. Leavdil. Mas não importa, acaba na qual é, está ótimo, não faltam shiurim na cidade. Não faltam. Quando horários, de segunda até sexta, está cheio de shiurim. Procurem esbatek, nesse outro, cada um tem seu shiur. Certo? Então, tem alguns sedos, nove, nove e meia, leavdil. Oito, tem alguns sedos. Então, quer dizer, não tem como chama, vamos dizer assim, dizer, vou ficar dormindo, não, porque senão, a pessoa tem que estar viva, movimento. Então, a ishá, mesmo que casou todos os filhos, pode ir para shiurim, pode fazer resete, não falta fazer resete, ajudar pessoas, projetos, bateknesiot, leavdil, ratanim, noivos, noivas, arrecadação, gemahim, gemilut chassadim, tem que achar um propósito, certo? Para se mexer e sair da cama. Isso é muito, muito importante. Isso demonstra a vida. É isso que a Shem quer. Limitações, zerizut, ser ágil, porque se deixa passar, passa, vai embora e não volta. Isso é muito importante, Rabotá. isso a gente depende de criar tchemaida, amida. Passou, tchau. Eu tenho que acordar cedo para não perder o tempo, eu tenho que acordar cedo para não perder o trem. Vai cachar. Como? Não, eles não estão te vendo, só eu. porque a gente precisa disso, a gente precisa falar com a Shem todos os dias. A Shem quis, vocês têm que ter ligação, por isso que o man descer todos os dias, porque se o man ia descer uma vez por ano, tem o perigo de, a pior coisa que existe, esquecer de a Shem. para o Yehudi lembrar de a Shem e ter a Emuná e Bitachon, tem que rezar todos os dias. Tefilá é uma das ferramentas maiores que existe da Emuná. Entendeu? Então, isso que precisa todos os dias o Yehudi sem Emuná, sem Bitachon, sem fé e sem segurança e a Shem, que é o Yehudi. Certo? Isso é importantíssimo, Amorá Brabota, e não deixar começar a ter, como se chama, depressões. Porque depressão uma pessoa não faz nada, para de fazer, não, sempre em movimento, sempre ativo, coisas boas, tovot, mitzvot, gimilut ha-sadim, não falta, se alguém quiser, depois eu dou exemplos, que muitos lugares precisam de ajuda, não falta. Mas isso também a pessoa tem que fazer uma haná, uma preparação para tudo isso, quer dizer, também não dá de um dia para o outro. Eu anotei aqui um exemplo que tudo na vida tem sua preparação e se familiarizar. A gente vai ver daqui a pouco o segundo ponto que é fundamental, também não é menos importante, em que a pessoa tem que estudar como ser ágil, não atropelar os outros, de que forma servir melhor, de que forma se comportar melhor, saber chegar, nunca, eu vou lhes falar, isso também faz parte da natureza da pessoa. Tem pessoas, vocês podem ver, eu estou dizendo isso no dia a dia, é marcada uma reunião, chega antes, não chega bem tarde, certo? Quando precisa fazer uma coisa, se antecipa. Tem uma festa, também se antecipa. Faz parte da zerizude. E muitos desses, vocês podem ver um ponto em comum, porque eles têm atzlahá nos negócios, também por esse motivo, que eles são zerizimes, eles são ágeis. Aparecem antes, pensam, se familiarizam antes, observam. Tem vários pontos, certo? Que se uma pessoa ágil, não serve também só, é também aqui, principalmente aqui, certo? Isso é muito importante. Então, as mulheres, como os homens, não têm desculpa, nós temos que acordar e temos que ter limitações e temos que ter zerizudo, porque senão o tempo passa e quando nós queremos agir, pode ser tarde demais, a Shemishma. Esse é o maior arrependimento e inferno que a pessoa possa ter é quando ela poderia usar suas forças, poderia fazer bondades, poderia fazer mitzvot e não fez. Isso que fala o hachamin, que é inferno. Quando ele olha, ah, eu poderia fazer, não dói às vezes, você podia fazer, podia fazer, e não fiz. Estava na minha mão e não fiz. Não dói? Dói. Certo, irmão? Isso é guerreiro, não. Segundo ponto importante, que não é menos, e rabotá é importantíssimo. Eu vou lhe saber por quê. Nós temos discussão dos legisladores se cada mitzvah que a gente faz precisa da sua cavaná, da sua concentração. Tem discussão, se eu faço uma mitzvah sem me concentrar, nem pensei que eu estou fazendo, a alahá do Shacharuch diz que não sai da obrigação. a pessoa pelo menos tem que saber que está fazendo uma mitzvah. Pelo menos tem que fazer que a Shachem ordenou para fazer a mitzvah. Eu não sei o que está dizendo a mitzvah, eu não sei qual é o motivo, mas eu sei que eu estou cumprindo uma ordem divina de Hashem, que é uma mitzvah. Muitas mitzvot saem com a obrigação. Perfeito. Mas essas duas, principalmente, que ele tem que fazer uma concentração a mais e se ela não fazer a mais, não sai com a obrigação. Shemai Israel, o primeiro passuk, ouça Israel, Hashem Eloquim, Hashem Echad. Que Hashem é o único, é poderoso, não é o timão poderoso. O único poderoso é o Boré Olam, o único, não tem ninguém além de Hashem. Toda a força é o Boré Olam. Hashem Echad é um só, certo, nos sete céus, na terra e nos quatro cantos de tudo. O Boré Olam se encontra em tudo que é lugar. Ele tem que fazer essa kavanah. Eu estou dizendo uma kavanah, vai. E se não faz isso, não sai de rova, não sai com a obrigação. Na tefilah, que é a amidah, tem que fazer a kavanah em toda a benahá. Queria te chamar também. Mas na amidah, se não faz na primeira, Eloquê, Eloquê Abraham, Eloquê Isaac, até Magena Abraham, não sai com a obrigação. Tem que entender o que ele está dizendo. Meu Deus, Deus de Abraham, Itzá e Jacob, tudo aquilo, Cadol, Aguibor, Veanorá, Leão, no transitoral, pelo menos entender, para saber que isso, pelo menos, tem que fazer tudo. Mas Hashem fala que esse tem que fazer, tem que entender. O que vem nos dizer? Muitas vezes nós falamos faça kavanah. O que é kavanah? O que é kavanah? O que vem fala uma tefilah, uma reza, sem kavanah, sem concentração, é que nem um corpo sem sua alma. Mas, muitas vezes, eu anotei dois pontos importantíssimos. Tem duas coisas que me chamam a atenção. Muitas vezes, nós perguntamos por que Hashem não ouve nossas rezas? O que tem que fazer para Hashem ouvir a reza? Já falamos algumas vezes, tem alguns pontos, e hoje vamos tratar de um. Um dos principais pontos por que Hashem não ouve nossas rezas é porque eu não estou me dirigindo a ele, já falamos isso, e outro é porque eu sei, você está rezando para quem? Estou rezando para Hashem. Mas você lembra o que você falou? Você se concentrou? Então, que tefilahs? Vai falar com alguém, está chuto. Esse é o problema do WhatsApp hoje, não é? Vai falar com alguém e de repente você fala e desvia a atenção. Você não está falando comigo? Vamos falar com alguém importante. Você quer pedir alguma coisa? Como você vai falar com ele assim? Prefeito, eu preciso... Olha para a minha cara. Você não está se dirigindo a mim? Fala comigo. O que você quer? e com o Melech Mareche a Melachim sempre depois da tefilah? Por quê? Tem hora que fala, não sei por que eles decretaram a Gomele depois da tefilah. Por quê? Porque todo mundo viaja. Não tem que deixar de viajar. Tem que se concentrar. A tefilah... E outra coisa, porque o Zohar fala que a hora de tefilah é a hora de guerra contra o Yetzirah. tudo o que Yetzirah faz difícil é porque é super importante. Então, se nós estamos vendo que a tefilah, o Yetzirah não nos deixa nos concentrar, significa que é importantíssimo. A arma do Yehudê é a boca. E a gente começa a dizer Hashem se fatai tiftah ufiagite ilateha. Hashem, por favor, abre meus lábios, minha boca para poder te louvar. Quer dizer, se a pessoa soubesse que está perante Hashem, não sei se aconteceu com vocês, mas algumas vezes a gente se encontra perante pessoas muito importantes, muito tzadikim, você fica com vergonha de abrir a boca de falar. Na verdade, você fica. Aí, na hora de falar, você não sabe como falar, não sai a voz. Então, imagina, a Jachamim fala, você está perante Hashem, não deveria sair a voz, você deveria tremer na base de Hashem e Shem como se... e assim diz o Rav. Não faça sua tefilakeva, certo? De uma forma pesada ou pagando uma dívida. De uma forma como o Ani está pedindo misericordioso, piedade, que é Rachum e Hanum. O Rav está aqui. Hashem não quer robô. A pessoa precisa se concentrar. E o que eu aprendo aqui no dia a dia da minha vida? Que como sai no trabalho de vocês ou na tarefa de casa de vocês, se uma pessoa não tem concentração, que saiba o que está fazendo. Estou fazendo um bolo, uma receita, põe açúcar ou põe sal? Eu estava falando aqui, aqui e aqui. Está bom, tudo bem. Estou dando exemplos. No seu trabalho, você está fazendo balanço ou está falando com alguém compra e venda. Que? Asma, não tem que ter concentração? Não, não, estou dando exemplo. Vamos limpar a casa. Vamos limpar a casa. Vamos limpar a casa. Não tem que ter concentração? por isso que sai torto as coisas, por isso são maus as coisas, funcionário, seja o que for, sai mal, não liga, não liga, não liga, ou às vezes um recado errado, ou uma mensagem errada, ou uma limpeza errada, ou, ou, porque não teve concentração. E você quer que uma tefilá saia certa sem concentração? O que a gente aprende aqui é uma coisa fundamental. Só para vocês terem noção, o Hachamim fala que se uma pessoa, o Ossé Shalom bim Bromav, ele não fez uma forma certa, sabendo que ele está se despedindo de Hashem, não valeu a reza. Já mostrei isso em uma das aulas no Betacneset. Ossé Shalom é a maior chutzpah, como chama chutzpah? É a maior sem vergonha se você está falando com alguém e sair de uma forma, se despedir de uma forma errada, sem vergonha. Então, imagina você falando com a Shem, te dando autorização de você falar com a Shem. Isso é o nível espiritual de uma tefilá? Por isso que tem que vir se preparar antes da tefilá, não pode chegar atropelando no meio da reza, tem que vir antes, sentar, se concentrar, quer dizer, às vezes a gente tenta, pensa que kavanah, o que é kavanah? não, é kubalim, kavanah, não, tem que, não, Rabotai, estou falando com a Shem, presta atenção o que você está falando, certo? É para chutar, aí tua tefilá vai ser aceita, a coisa do Jeho vai te ouvir, vai te atender, é alefbet, vou fazer uma mitzvah, vou pôr o tefilim, vou acender as velas, está assim, presta atenção, se concentra, fazer qualquer mitzvah, tem que se concentrar, e qualquer trabalho do dia a dia, mesmo de rol, tem que sair, para que ele saia bem, seja a profissão que você queira, coloque a profissão que queiram, tem que ter concentração, e aí não vai vir as frustrações, não vão vir os, como chama, os erros, porque eu esqueci, se eu falei, aleve avô, não, se eu fiz isso, eu fiz aquilo, num trabalho também pode acontecer, esqueci, se eu pus sal ou não pus sal, se eu liguei ou não liguei, se eu depositei ou não depositei, se ele me pagou ou não me pagou, se concentra, se concentra, não tem que fazer concentração num projeto, não tem que saber olhar o lugar, e se você não olhou direito, dá para ficar falando duas horas sem olhar, tem que olhar, não é assim? Eu vou lhe dar um exemplo, meu filho comprou um sapato agora, ele mostrou, um de cada tamanho, o vendedor, vendeu de cada tamanho, amor, olha, esse é o mesmo número, e meu filho chegou e olhava até um maior que o outro, o vendedor tem que olhar, se concentra, se concentra que os sapatos são o mesmo número, e vocês podem ver que esse é um grande, esse é um grande, como se diz, morava e rabotai, esse é um grande problema, e se evita muitas discussões, muitos machloquet, quando se tem concentração, e sabe o que se está se fazendo da forma certa, se evita muitos problemas lá na frente, e isso vale a pena exercitar na vida, para vocês verem, já falamos isso muito, e Gere Tarramban, que o pai mandou para o filho, que vale a pena ler uma vez por semana, para se acalmar, e tal, no final quase, ele diz, quando for fazer tefilá, deixa tudo de lado, porque aí, se você vai preparar teu coração, Boreolá vai fazer assim, o que você quiser, você vai ser atendido, mas deixa as coisas de lado, por isso, olhem só como que tudo encaixa, uma das tefilot, que é tradição, que Eliá ou Anavi foi aceita, qual foi? Minchá, por quê? Porque Minchá é no meio do dia, é a mais dificuldade, que a pessoa tem, é deixar de lado, as ocupações do dia, para fazer tefilá, Shachrit ele acorda, Arvita terminando, mas Minchá, Baemtsa, no meio, tem que desligar tudo, e fazer tefilá, Hashem diz, Minchá, perfeito, se faz uma kavaná em Minchá, por quê? Porque pelo esforço, você merece ser mais atendido, entenderam? Quer dizer, isso é fundamental, Morávera Botai, as tefilotas aprendem também, principalmente de Haná, Batitpalel Haná, vai tomar, Haná que teve Shmuel, da mulher, as leis da Amidá, e muita coisa, se aprende de Haná, da mulher, ou seja, a tefilá consegue, de uma forma certa, ser ouvida, isso é teilim também, o Peleio Etz diz, isso é muito difícil de entender, mas é verdade, ele diz que às vezes a pessoa acha que um número de teilim maior, vale a pena, mas ele diz não, é a qualidade do teilim, ser dito é que vale a pena, se eu sei dizer, um teilim de uma qualidade, sei o que estou dizendo, estou entendendo o que estou dizendo, estou chorando da forma que tenho que chorar, vamos dizer assim, um teilim, vale certeza, melhor que dez, sem, estamos, assim diz o Peleio Etz, mas tem, agora que nós estamos falando, tem lógica, por quê? Porque que a gente está falando dez, tudo, falem sempre, tudo serve, mas o que eu quero enfatizar, que nós estamos falando aqui, a Kavanah de Um, sabendo o que você está dizendo, é impressionante o efeito que faz, e aí você vai chorar, eles falam, não existe, você não lê um teilim, e quando você entende, você vai chorar, porque é tudo super emocionante, como David Améler escreveu o teilim, impressionante, então vale a pena, pelo menos vai entendendo um, amanhã outro, amanhã outro, e aí você vai, vai ler o teilim inteiro, entendendo, a tefilah também, o Yehudi faz tefilah, desde que ele entende, até meia vestir, quantos oportunidades a Shem deu para ele fazer rezar, certo, então, risquia o Améler também, ele estava numa última, o Navi falou para ele, você não casou, no final ele fez, vai casar, mas o Navi falou, não tem, já foi, aí ele falou para o Navi, pode sair, porque meu antepassado, David Améler, diziam que, a tefilah, a Shem, a pessoa consegue, tirar qualquer decreto, quando é uma tefilah, como está escrito, ele se voltou para a parede, que significa para a parede, para a parede do coração, ele fez Kavanah, e conseguiu tirar o decreto, e viver mais 15 anos, quer dizer, não só, a gente fala, Eloqueno, Eloquiavoteno, o mesmo Deus, quem é o mesmo Deus de Abraham, Isaac e Jacob, é o mesmo Deus, ou seja, se eles enxergaram a Shem, eles ouviram a Shem, eu também posso enxergar a Shem, e ouvir a Shem, é o mesmo Deus, a diferença é que nós somos de Abraham, Isaac e Jacob, mas conforme o nível da pessoa, possa cada vez enxergar a Shem, e ouvir a Shem, e a Shem vai ouvir a gente, mas o ponto fundamental aqui, que a gente tem que levar conosco, penetrar, e viver o dia a dia, é esses dois, no Kriyatimay Namida, a pessoa tem que saber, que isso nos ensina limitações, isso nos ensina a pessoa a ser ágil, isso nos ensina a responsabilidade, não dormir no ponto, respeitar o tempo, certo, no dia a dia assim, respeitar o tempo de uma reunião, respeitar o tempo do trabalho, respeitar o tempo de um compromisso, de uma festa, isso faz parte do dia a dia, respeitar o tempo em casa, de conversar com alguém, com o filho, com o marido, com a esposa, com a empregada, com o que for, respeitar os tempos, certo, ser ágil, movimentação, ser útil, e segundo, se concentrar, o que você faz, seja, está limpando o que for, se concentra, que você precisa limpar aqui, você precisa limpar aqui, já limpei, não passe em dez vezes ao mesmo lugar, se você já limpou, certo, se concentrar, no que faz, e quando uma pessoa se concentra no que faz, o éxito, a tzlachá, é batuá, como chama batuá, é certeza, certo, então, Bezrat Hashem, se o mundo material, se a pessoa se concentrar, para ele conseguir, no mundo espiritual, também, é assim, boa noite para vocês, boa noite para vocês,